E ainda em relação às vacinas, antes mesmo de entrar em vigor, o passaporte da vacina vem sendo contestado na Justiça. Os detalhes na reportagem de Carolina Abelim. No que depender do PSL, a medida anunciada pela capital paulista, chamada de passaporte da vacina, não sai do papel. Em coletiva de imprensa, deputados federais do partido anunciaram que vão recorrer à Justiça contra a determinação. Entre os parlamentares está Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Segundo o deputado, todos assinaram uma medida judicial coletiva para derrubar a medida. Nós sabemos que a vacina vem em boa hora, eu pretendo em breve me vacinar. Agora, a gente não pode exigir que as pessoas injetem nos seus corpos vacinas feitas fora de um protocolo. Eu confio, mas agora, será que se nós tivéssemos aqui pessoas da nossa família, gestantes ou outras situações, quaisquer que sejam, a gente não tem que dar satisfação ao Estado. O Estado é que tem que servir a população. O deputado Carlos Jordi disse que o passaporte é discriminatório, que fera a liberdade dos cidadãos e que o grupo já se mobiliza também contra ações parecidas em outros estados. Cada vez mais, arbítrios do Estado, em que, sob a justificativa de proteção da saúde pública, cada vez mais vão avançando, retirando as nossas liberdades individuais. Essa medida também vem sendo tomada no município do Rio, no município de Niterói, e também já estamos nos organizando para que ações como essas possam surtir efeitos e impedir que façam uma medida autoritária como essa para obrigar o cidadão de ser vacinado. O passaporte da vacina paulistano foi anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes na segunda-feira. A ideia inicial seria exigir a comprovação da vacina para entrada em bares, restaurantes e eventos em geral. Horas depois, a prefeitura esclareceu que a obrigação ainda está em estudo, mas valeria apenas para grandes eventos, sendo opcional em outras situações. A medida ainda não foi detalhada, o que deve ocorrer hoje. Eu acho inaceitável o passaporte de vacina. Eu acho uma medida extremamente autoritária. Cria cidadão de segunda classe, o que é temerário. Tem a ver mais com o controle social do que com saúde, até porque cabe ao Estado persuadir as pessoas em relação à confiança das vacinas. Foram vacinas feitas às pressas, são vacinas experimentais. Eu acho que todo mundo deveria avaliar os riscos e cada um tem um perfil de risco individual. Agora, fica uma questão. As pessoas vacinadas estão pegando Covid também? Estão transmitindo Covid também? Então, qual é a lógica científica de se exigir um passaporte, se, independentemente do passaporte, a pessoa pode igualmente pegar ou transmitir o vírus?